Oiê, eu sou a Uni e bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é meio que um quadro um pouco diferente, vai ser um teste, então eu quero que vocês me digam se vocês gostaram da ideia e se vocês gostaram do vídeo também no final. Nós estaremos fazendo looks inspirados nos meus pets, basicamente. Tipo, imagina só agora na sua cabeça a Yuli, a gata, e imagina como ela seria se ela fosse uma pessoa. E aí deixa nos comentários o que você imaginou, mas é basicamente essa a ideia do vídeo. E eu escolhi um, dois, três, quatro animais pro vídeo de hoje que eu vou estar transformando em looks e se vocês quiserem eu posso continuar e fazendo de outros animais também. Eu não quero enrolar mais, vou deixar vocês já irem pro vídeo, mas não se esqueçam que as roupas que vão estar aqui nesse vídeo são todas da Shein, então vocês vão poder encontrar elas pelos links que vão estar na descrição e usando o meu cupom BRUNOSENCHERNPR vocês vão ganhar desconto. Eu senti um pouquinho dificuldade de formular uma roupa pra ela porque eu queria alguma coisa que combinasse todas as cores dela e por coincidência eu pedi uma blusa na Shein por tempo e, enfim, vou mostrar pra vocês primeiro o outfit, sei lá. Na parte de baixo nós estaríamos usando um short, que eu acho que se a Mora fosse uma pessoa ela não usaria sem saia, porque ela iria ficar correndo, pulando, sabe? Uma coisa assim muito... assim, sabe? Então ela gostaria de usar uma coisa mais prática, que é um short. Pra parte de cima nós temos essa blusinha verde que tá escrito You're so ducking amazing. Eu acho que essa blusinha é muito fofa e tem um dinossauro, também conhecido como pato A Mora, como vocês sabem, também é um dinossauro, só que ela é um dinossauro conhecido como papagaio Então eu acho que combina, né? Não sei, talvez não. E o toque final, que é o que engloba todas as cores dela, é essa blusinha aqui Ela tem verde, vermelho, azul e amarelo. A Mora tem todas essas cores Eu adorei essa blusinha, mas não sei se vocês sabem Verde, azul e amarelo é a cor da bandeira do Brasil E essa bandeira do Brasil, além de mostrar que é a bandeira do Brasil, também significa outra coisa, né? E a gente quer distância dessa outra coisa Mas a Mora pode, porque a Mora tem essas cores Então ela vai estar usando essa roupinha Eu vou estar experimentando pra vocês Não sei se vai ficar boa, não sei se a combinação ficou muito legal Mas vamos ver E aí eu vou lá colocar Houve uma pequena mudança de planos na roupa da Mora E gente, tá anoitecendo, tá dando muito errado isso aqui Eu realmente tô assim, meio... O que eu tô fazendo da minha vida? Eu queria muito usar essa blusa porque tem exatamente as cores da Mora Mas ela não tá encaixando com as outras peças verdes que eu tenho aqui E eu realmente queria que fosse uma coisa bem verde, assim Porque a Mora é verde As outras cores apenas complementam ela Conceitual, diferente, ficou Mas é isso, a Mora, você gostou? Vou pensar até amanhã e daqui a um segundo eu volto Vai ser o dia seguinte e eu vou voltar com uma roupa que combine mais com a Mora, tá Mora? Aqui tá anoitecendo e não tem como eu gravar isso Oi, hoje já é o dia seguinte e de novo tá quase anoitecendo Então eu vou gravar isso aqui bem rápido Mas eu acho que eu cheguei em um lugar que lembra a Mora um pouco Esse short, essa blusa que é o tom da Mora E esse casaquinho vermelho porque ela tem vermelho Eu queria mostrar pra vocês Vermelho aqui na asa e vermelho aqui no ombrinho, ó Calma-se que não tem tanto Tem vermelho no ombrinho dela Só pra vocês saberem Então não é uma cor infundada aqui Ela tem uma razão de estar E eu amei Eu acho que a Mora, se ela fosse uma pessoa Ela usaria um estilo assim meio infantil Até porque... Ai que susto, a Iria tá ali Até porque ela já tem 5 anos Então ela ainda é uma criança Então eu imagino que seja uma coisa meio assim Indo pro parquinho Maltratar as pessoas que chegam perto de mim A nota que eu tô dando para este look É um 8 de 10 pelo trabalho que eu tive Mas eu acho que a Mora gostou Ai eu tô usando aqui, ó, brinquinho De dinossaurinho E uma pulseirinha Aqui, ó Dino Não, não, não Dino Girl Porque a Mora é uma ave Eu acho que a Ness precisava de uma coisa assim Sabe, uma coisa bem volumosa Porque, eu não sei As guelmas do Axolot me remetem aí Você olha e fica Nossa O que eu pensei foi uma coisa assim Gótica, óbvio Porque ela é toda preta Então tem que ser toda gótica Dos pés e da cabeça Então o que eu combinei foi Isso aqui, vou mostrar Essa saia é lindíssima, preta Que é bem comprida, olha Ela é bem volumosa Então eu acho que tem bastante a ver com a Ness Essa blusinha preta aqui E gente, sinceramente É a única blusinha preta que eu tenho E o toque final Calma aí É este blazer maravilhoso aqui Na minha cabeça vai ficar muito legal A combinação dessa saia com esse blazer E eu vou estar colocando uma bota também Que eu já já vou mostrar pra vocês Quando eu finalizar o look Mas é isso Essa é a roupa da Ness Eu vou ver se eu prendo meu cabelo de algum jeito Que ele fique aqui meio pra frente Com a Maria Chiquinha, talvez, não sei Que acho que combina com ela E combina com a energia que eu tô querendo dar Então eu vou colocar E já mostro pra vocês Assim ficou o look Do Axolot da Ness A nota que eu dou pra ele Vai ser um 9 de 10 Eu amei, gente Eu super me vestiria assim Pra andar na rua E eu acho que combina muito com ela Eu botei essa botinha aqui Que tem asinha de morcego E acho que é tudo a ver com ela Ou com ele, né Eu acho que é um macho Tô chamando de ela aqui Mas não sei Eu adoro esse tipo de saia longa E eu amei o blazer A única coisa que eu mudaria Seria a blusa Mas qual é a única blusa preta que eu tenho Quem diria, né Um dia eu já fui gótica Hoje em dia Nem sei o que é isso Ah, eu adorei Adorei Ficou muito bom E eu botei a Maria Chiquinha aqui também Pra lembrar de guiar o risoto Olha para esse terceiro animal Eu tive muita dificuldade Porque eu não tenho quase nenhuma roupa Que é marrom Da cor da Buffy Então eu fiz aqui Uma improvisada E eu ainda não experimentei Não sei como é que vai ficar Mas eu vou mostrar para vocês As partes em si Pera Para a parte de baixo Nós temos essa saia Que é sofisticada Bonitinha E acho que é a cara da Buffy Para a parte de cima Nós temos uma blusa social Que meu pai pediu para ele Mas acabou ficando um pouco apertada Então ele me deu E é a única blusa marrom Que eu tenho E acho que sei lá Talvez combina com a saia Mas para o toque final Que é o que vai dar A característica toda da Buffy Porque eu não sei vocês Mas quando eu penso na Buffy Eu penso assim Numa mulher muito chique Sabe? Muito segura de si Que não se importa com nada Nem ninguém E quando eu penso nisso Me vem uma única estampa E um único item na cabeça Esse casaco gigante De oncinha Olha isso gente Não sei se tem a ver Talvez seja exagero meu Ou em uma loucura da minha cabeça Mas eu acho que isso aqui É a cara da Buffy E como a estampa da oncinha Lembra um pouquinho os ocelos Que as boas arco-íris da Caatinga tem Eu acho que talvez seja E vou estar usando uma pulseirinha de arco-íris Porque a Buffy Como o bom animal do vale que ela é Não poderia deixar de usar Algo que mostrasse a sua magia arco-íris Gente Eu não acredito Eu realmente Nossa eu amei Nossa eu amei muito Eu botei aqui ó Um anel E uma pulseirinha E uma pulseirinha aqui Que também tá escrito Buffy E o toque final Cadê? Nossa eu me sinto Aquelas mulheres chiques de Paris A minha bolsinha de Amsterdã Eu super imagino a Buffy Indo pra Amsterdã assim 10 10 de 10 Agora eu vou pegar a Buffy Pra vocês poderem comparar né Ela com o look Pra ver se ficou legal Vamos lá O Chico Buarque é um rato caramelinho Como vocês puderam ver Assim como o cachorro caramelo Ele carrega a energia do caramelo na vida dele Então nada melhor do que fazer roupas nesses tons de bege Que felizmente eu tenho aqui Apenas esperando pra serem usadas E como o Chico Buarque é um rato idoso E é inspirado no cantor Chico Buarque Tive que fazer uma coisa assim Meio vintage, retrô Sabe? Meio de vovô E acho que ficou legal Pra parte de baixo Nós temos essa saia Pra parte de cima Eu vou estar usando uma blusinha social branca Que eu não tenho aqui Tá tipo aqui no meu armário Então eu não vou pegar agora Nem que eu vou pegar assim É uma blusa social branca mesmo Nada de diferente Porque eu vou estar usando por cima dela Olha só Este colete Gente É tipo Dark Academia Só que é o contrário Conjunto disso tudo Não terminamos Porque eu ainda tenho o toque final Que dá aquela energia É uma boina Barra de chapeuzinho Quadriculado Que tem tudo a ver, gente Acho que esse aqui foi o que eu mais gostei Ah, não se esqueçam Por favor Quando vocês virem o look do Chico Buarque A gente fica muito estranha essa frase Não se esqueçam de colocar nos comentários Qual foi o preferido de vocês Eu já tenho aqui alguns dos meus preferidos Mas vou manter pro final É isso Eu vou colocar agora a roupinha dele E vou pegar ele também na gaiola Pra compor o look E vocês verem as semelhanças E é isso Já já vai aparecer Nossa Que isso Passou um bicho grandão agora voando Essa aqui é a roupa do Chico Buarque Eu tenho aqui com o Chico Buarque Só que ele é um rato idoso Ele fez xixi nele mesmo Então eu não quero sujar a roupa Eu amei Acho que foi minha preferida Nota 10 de 10 Porque tudo encaixou perfeitamente Gente Eu super usaria essa roupa assim Pra comprar pão na padaria Me digam o que vocês acharam E como essa série também tá larga Como o colete é volumoso Ela ficou certinha Eu amei Roda mundo Roda gigante Roda moinho Roda pião Então foi isso gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem a parte 2 Eu posso fazer uma amora melhorada Assim com roupas que combinem mais com ela Então deixem aí nos comentários Falando assim Uni faz parte 2 Aí eu vou fazer E vocês pedem que eu não faço né Muitas coisas Mas como vocês sabem que é muito muito importante Engajar um vídeo Eu vou pedir pra vocês deixarem nos comentários Eu quero que vocês comentem só emojis vermelhinhos Sejam criativos Botem só emojis vermelhinhos Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Tchau tchau Até o próximo vídeo Um beijo E um dinossauro